Olá pessoal, nessa vídeo aula eu vou estar mostrando como aplicado para a face aqui na válvula anti-reflux. Então o que acontece? Esse cliente aqui vai estar com uma válvula de 5 cores e o adesivo que vem é para 4. Então eu vou estar aplicando aqui, trocando a dupla face, tirei a velha já e vou colocar uma nova aqui para estar fixando depois no reservatório ou na impressora, depende dos casos. Então você vai verificar o lado que você vai colocar, eu coloco aqui de um lado, você vai pegar papel higiênico e um pouco de álcool, vai limpar a superfície aqui que você vai fazer a fixação. Limpar, passei o álcool, agora vou passar um seco para retirar o líquido, no caso, o líquido, o álcool e a água que fica. Retirei, vou pegar a dupla face, aqui eu tenho um modelinho fino, como funciona com o modelo fino? Você vai colocar ele aqui, vai cortar. Ah, não é só esse tamanho, tem que colocar mais tamanho. Então você vai colocar aqui dois e daí o terceiro. Esse é um dos casos. Como eu tenho a fita larga aqui, eu vou estar usando essa fita mais larga. Então eu pego ela aqui, fixando ela aqui. E agora eu vou retirar o excesso. Enrolar ela novamente. Aqui também tem o excesso. Tomando sempre muito cuidado para não furar essas membranas aqui, senão vai te dar problema. Ó, um ponto aqui que eu verifiquei, na hora que foi encaixar estava invertida a posição. Então estou só arrumando aqui. Verifiquei aqui para todos ficarem iguais. É, ó. Aqui. E cola. Então acontece. Colocou a fita dupla face, aperta bem aqui, ó. Vai apertando aí, ó. Para retirar toda a bolha de ar que fica aí da dupla face. Vai ficar bem firme. Toma cuidado para não quebrar esses pinos aqui, ó. E aí, ó. Está pronto. Agora é só fazer a conexão das mangueiras de entrada e saída. Retirar aqui o adesivo e colar na impressora ou no reservatório, dependendo da sua instalação, né? Então é isso aí, pessoal. Espero ter auxiliado vocês aí com mais essa videoaula. Qualquer dúvida ou interesse está adquirindo algum suprimento para impressão e sublimação, entre em contato conosco. A nossa loja virtual é www.lojasulink.com.br Se você precisa de peças para condição em seu bookink ou impressora, a Sulink tem para fornecer. Entre em contato conosco. E lembre-se, se inscreva em nosso canal, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. E visite a nossa nova loja virtual www.lojasulink.com.br